Angola, as terras de Angola Por dentro é muito fértil e vigosa. Pela parte de Ain Lamba, que é entre o Rio Denja e o Kwanza. E dali para cima há muitos palmares, árvores de fruto, e sem eles, que podem servir para madeiras. E há muitas ribeiras de água, muita cana de açúcar, muito inhame, batata. Tchau. 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 Tchau.